E enquanto grande parte do comércio varejista sofre com a queda do consumo das famílias, o setor supermercadista está conseguindo não só driblar a crise, mas também impulsionar o faturamento do comércio no interior paulista. Inflação alta e juros subindo. Os ingredientes que formam um cenário preocupante para a economia do país não são suficientes para abalar o otimismo dos supermercadistas. O setor registrou faturamento de R$ 338 bilhões em 2016, um crescimento de 7,1% na comparação com 2015. Os supermercados também destoam do restante do comércio varejista quando o assunto é emprego. Na região de Aracatuba, no interior do estado de São Paulo, cerca de 7 mil pessoas estão empregadas pelo setor. Acompanhamos o primeiro dia de trabalho de Anamélia neste supermercado em Birigui, região noroeste do estado. Eu acho importante, né, porque é daqui que eu tiro o sustento da minha família, dos meus filhos, né, e que eu posso realizar todos os meus sonhos e eu estou muito feliz com esse emprego aqui. Em 2016, a região de Aracatuba foi responsável por 1,3% do faturamento do setor de supermercados no estado, o que equivale a aproximadamente R$ 1,3 bilhão. Em Presidente Prudente, a região faturou 1,4 bilhão de reais, 1,4% de todo o estado. Já em Rio Preto, a região é responsável por 3% do faturamento dos supermercados de São Paulo, somando R$ 3 bilhões, com 16 mil trabalhadores no setor. O estado de São Paulo é responsável por 30% do faturamento dos supermercados no país. Na contramão da crise estão os empresários do interior paulista que não param de investir. Esta rede de supermercados em Beriguí, noroeste do estado, já tem duas lojas na cidade e acaba de reinaugurar a terceira. O setor supermercadista, até pelo produto que ele vende, pela necessidade que ele tem de suprir a casa do consumidor, são produtos que o consumidor tem dificuldade em ficar sem eles e acaba não cortando. Às vezes troca por uma marca mais barata, às vezes acaba consumindo um pouco menos, mas consome. Isso faz com que o setor supermercadista seja mais resiliente. Diante das circunstâncias, o PIB caindo como caiu o ano passado, esse ano já tendo um crescimento, já mostra e já configura no estado que realmente está tendo um crescimento. Josué trabalha no mesmo supermercado há 41 anos. Acompanhou diversos momentos de crise e sabe a força que o setor exerce na economia de onde mora. Isso dá muita oportunidade, né? Por exemplo, eu que trabalho nesse ramo varejista há muito tempo de supermercada, eu vejo o crescimento do mercado. Embora tenha crise, mas a alimentação é um fluxo muito importante para as pessoas no dia a dia. E geralmente a gente procura sempre o mercado no dia a dia. É gostoso trabalhar no mercado? É um privilégio. E aí E aí E aí